Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com o Henrique Cristo diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente desesperante. Todos os sábados às 11 horas da manhã, henriquecristo.tv, o canal da liberdade consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas no e-mail henriquecristo.web.gmail.com No ar, henriquecristo.tv Que a paz seja com Deus. O Pai, eterno e infalível, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono e do teu poder, no alto do qual teus olhos temíveis, tu lo descobre em teu bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua, e tua glória, e tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvi-te falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientes aibos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o voto direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e indumentar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando enquanto o sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificar. Não me é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, Acorda-te, ignorante! Desperta-te! Sou indetrito, filho do homem! Somente o demônio. Heróde, excursuído pelo demônio, perdeu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rezoava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser recriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos, em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios e, com o fruto da delituosa chantagem de pismo e venda de falsos sacramentos, adquiriram na emissora de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. I-N-R-I. Inri. O nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas Escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem para a minha voz. Bem-aventurados é vós, vós que me escutais, porque eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai que é em mim, que a paz seja com todos os filhos. Vamos então à primeira pergunta, que é da Bia de São Paulo. Qual o segredo para não envelhecer rapidamente? Como você consegue que o tempo passe, mas para você parece que não passa? Qual o segredo? Deixe-se nossos ensinamentos. Não existe segredo. Primeiro que envelhecer, todos têm que envelhecer. Só que uns mais rápido, precocemente, outros menos. Então, o segredo, se quiseres demorar um pouco mais, e também da juventude, durar mais tempo na Terra com a saúde, é ter que coadunar com a Lei Divina, ter que sintonizar, ter que calibrar dentro da Lei Divina. Então, o seu hábito alimentar, te esquivando da ansiedade, que é o inimigo da saúde e do bem-estar humano, te esquivando dos sentimentos pequenos, mesquinhos, ódio, inveja, ambicionamento do alheio, violação dos Dez Mandamentos, principalmente o décimo, que dá mais envelhecimento precoce. É uma série de fatores, é um conjunto de coisas que se deve juntar. Eu estou falando isso porque ela me fez a pergunta. Porque eu olho no espelho e vejo minha barba branca, daqui a pouco meus cabelos também estarão brancos, então é ela que está dizendo isso. Eu apenas estou falando, claro que eu vejo pessoas com mais idade que eu, com menos idade que eu, que estão já andando até de vengar, eu vejo. Mas, queria dizer, então, respondendo a pergunta dela, que é um conjunto de coisas que se deve observar desde a juventude. porque uma das coisas que mais envelhece o ser humano é o ódio, a inveja, a alimentação equivocar, os vícios, as noites sem dormir, drogando, se fumando, bebendo. Isso vai acabando, vai diluindo as células, vai fazendo com que a pessoa precocemente atinja uma idade de ancião. E alguns nem conseguem. Tem alguns que conseguem virar uma caracujada de gaveta, mas tem outros que nem isso conseguem. É uma caracujada de gaveta, não querendo ofender ninguém. É uma pessoa que se alimenta erradamente, que vive erradamente. Antes do tempo, antes dos 40, já virou uma caracujada. De gaveta, nada com uma caracujada, fruta deliciosa, mas aquele maracujada de gaveta, né? Então, quero deixar isso bem claro, é uma questão. E quando a juventude, na juventude, é que a hora serve de pensar nessa época eu não quero nutrir. Não adianta quando tu tiver 50 anos e começar, que começou a aparecer os primeiros pés de galinha, você diz, bom, agora eu vou cuidar a mim. Claro, sempre, nunca é tarde. Mas é melhor pensar desde cedo, jovens, que porventura me ouça. É, desde cedo, a nutrição, a alimentação. Pensem bem. Pensem bem se vale a pena ficar aí comendo cadáver, né? Porque o animal, quando ele é assassinado, ele transporta na carne dele toda a ansiedade, a agonia do assassinato. E quando o indivíduo vai se nutrir com aquela carne, ele recebe aquela carga negativa de ansiedade. A parte energética, a parte da energia. Haja visto que isso é tão sério, tão grave, isso que eu estou falando, que os matadores, agora vamos falar uma coisa que os cientistas conhecem, os matadores, os agrônicos, como é que é o que cuida de galo, não é agrônomo, é... veterinário, não, mas como é o nome do engenheiro que cuida de... Veterinário, veterinário, exatamente. Eles ensinam nas universidades, quando se estuda esse assunto, que não se pode comer o cadáver antes de 24 horas, porque ele está muito duro, então eles não sabem porquê, mas eles não devem comer. Tem que esperar amolecer a carne. Por que está duro? Por causa da ansiedade, do desespero do animal, e aquilo ele transporta fora, hoje em dia, fora os hormônios femininos, e etc., a comida porcaria que dão para os animais. Então daí, cada um deve pensar, já que ela vê essa pergunta, como lá em São Paulo tem tanta gente, a capital da gastronomia em São Paulo, tem comida muito boa, mas também come-se muito de fundo. Bom, de fundo que eu me refiro, de fundo a vaca, de fundo a galinha, de fundo, não estou falando que comem gente por enquanto, estou falando de fundo a galinha, de fundo a vaca, de fundo o porco, entende? Eu falo isso com autoridade, porque na minha juventude, até 1976, eu também comi. três anos antes do jejum que eu deixei de comer, tá? Por ordem do artíssimo. Bom, então concluindo, esse conjunto eu sei que quem está me ouvindo, aluno, até pode desligar, dizer, eu não tenho livro de guarda, quer que eu deixe de comer? Minha galinha, meu peru, meu faisal, ou minha bisteca, né? Veja bem esses nomes que eles dão para os animais. Agora bem, presta atenção, bisteca, churrasco, costeleta, copinho. O senhor pensou se no cardáver em vez de escrever esses nomes exóticos tivesse que dizer um cardáver de boi, cardáver de vaca, defunto galinha, defunto peru? O senhor pensou se na frente do açougue em vez de açougue tivesse que ter assim necrotérico? Quem queria entrar ali? Então se inventa essas palavras fantasiosas já há décadas, há séculos, para disfarçar, para enganar. Entende? Claro que hoje eu compreendo se amanhã do dia para não todo mundo tivesse deixado de comer cadáver, era um problema social. Entende? Mas eu posso lhes garantir que matematicamente que se todos deixassem de comer cadáver, e terminasse apenas os que já estão aí, tinha que comer os únicos, os que estão aí criados assim em laboratório. Então posso lhes garantir que sobraria muita comida, porque todo aquele investimento de comida que se dá para manter os bois, os animais, né, seria usado para o ser humano. Claro, não se achasse o mesmo tipo de comida, aí tinha que fazer um processo, uma alteração no sistema geral, né. Isso é utopia, eu estou só falando como seria, isso só vai ser possível depois da ecotome nuclear, porque agora está todo o sistema montado, toda uma situação irreversível, né. Agora, só depois, os herdeiros, porque eu sempre disse, os herdeiros vão voltar a buscar na Mãe Terra o pão místico para o banquete divino com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulcido e aprovador do nosso pai. Assim serão os herdeiros, eles não vão mais com aquela ganância nutrindo galinha, porco, vaca, com porcaria, com química, com hormônio, porque eles vão extrair da Mãe Terra e inclusive vai sobrar algumas sementes não transgênicas, né, que eles vão usar para plantar e cuidar da Mãe Terra como ela merece. É, porque o tratamento que dão hoje em dia para a Mãe Terra é triste, né, e se ela pudesse repetir para frasear o oleiro que a trabalhava, ela diria não me altrates, um dia já fui como tu. É, mas ela tem que ficar ali silenciosamente, esperando, pacientemente, o reencontro místico da renovação, que vós, aterrorizados, chamais morte, né, porque quem ignora que a morte é apenas a renovação da vida, se aterroriza, se assusta, se amedronta. Ah, mas é uma só pergunta, tem um monte de perguntas aprendeu, é que esse assunto, essa pergunta é tão profunda e tão significativa, que não é questão de longevidade por questão de vaidade, ou de, sabe, de envelhecer, lembra? E sim, é um conjunto de coisas que vem no borde dessa pergunta, incluindo o banho, só para completar para aqueles que amam a estética, que se preocupam com a estética, o banho quente, paulistas que gostam do banho quente, o banho quente, quanto mais quente o teu banho, mais borno, como gosta, mais tuas células vão se deteriorar, façam uma experiência, fica um mês só, tem um banho frio, para ver como elas vão ficar reluzentes, agradecidas as células, bom, no outro dia, se me avontar, eu vou falar sobre isso, por hoje, agora, lembra que me avisaram, tem muitas perguntas, vamos adiante. Marcos West, de Presidente Prudente, Inri, eu queria saber o que o senhor acha do funk? O funk, né? Pois é, meu filho, eu, para falar sobre esse assunto, eu tinha que conhecer, né? Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Então, o que da Divina Providência, que inspirou os pessoal lá do Pânico, na TV, me levaram ao Rio de Janeiro, quem quiser pode ver, está na net aí, me levaram ao Rio de Janeiro, para ir pessoalmente no baile funk, claro que, o intuito de abençoar os filhos que estavam lá, só por isso que eu aceitei. Aí, eu pude ver de perto, no que consiste. Vocês podem, pois, ver na net, se quiser, se tiver curiosidade, está lá, não está? Como é que está o nome lá, o título? É, igreja no Rio de Janeiro. é uma coisa assim. Era, no programa Pânico, onde estou, tem outras coisas junto. Igreja no Redentor. É, depois alguém pergunta, alguém responde, vamos lá, o serviço. Então, vamos lá, de ando, filha, ando, né? Então, como disse, então, Marcelo, Veracruz, não, 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 mas o Marcelo, como é o nome dele? Marcelo? Rabelo, Rabelo, Marcelo Rabelo, que foi, e ele senta, e me coordenou aquela viagem para lá, organização, tudo, né? Eu fiquei lá no Rio, um dia ou dois, e esse, Marcelo Rabelo, que era o encarregado da operação, né? Então, daí, ele disse para mim que eu tinha que, que a programação deles consistia em que eu fosse lá no Govado para lá de cima abençoar o povo, mas que no caminho eu tinha que passar pelo funk, o baile funk, né? Era uma noite, uma noite diferente no Rio, sabe? Eu que sempre amei o Rio, porque eu, é, o Fabio foi muitas vezes lá na Praça da Cinelânia, né? E em Copacabana também na Praça do Livro, e daí eu aceitei o convite, e fui. E foi interessantíssimo, mas daí estou lá no baile funk, disse que era o mais agitado baile funk do Brasil. E depois vocês vão ver, deve ter o endereço e tudo onde quer. Não estou dizendo para ele, não, viu? Mas eu estou dizendo, explicando, respondendo a pergunta desse jovem, de presidente do D, para ele entender que eu vou falar com conhecimento. Então, tinha um palco lá, subiu, eu e minha turma, no palco, e mais os do pânico, e o palco, e eles agitavam tanto lá, mas tanto, que eu tive que recomendar, que botaram daí uns 10 armários a mais lá embaixo, para segurar o palco, e tanto sacudia. Eu tive que falar para eles, olha, isso aqui está perigoso, e tal. E eu fui lá, fizendo um cordão de isolamento, para eu poder entrar, mas o povo estava agitado, quando me viu, né? Mas eu fui lá, e pedi ao pai a bênção, sim, com todo aquele tumulto, toda aquela bagunça, pedi ao pai a bênção, e aqueles que tiveram olhos para ver, e ouvidos para ouvir, ouviram, viram, e receberam a mente. E daí, eu tive a ocasião de observar, o que que acontece, como é que é a juventude lá, eu tinha garotinha de 12, 13, 15 anos, cada uma vestida, de acordo com o rigor da cerimônia, e eu olhei bem, tudo, uma juventude assim, bem agitada, se lheu? Então, não teria nada de errado lá, nada, absolutamente nada de errado, porque enquanto eu estava lá, não aconteceu nada de errado, não vi nada de errado, se não fosse, que depois, daquela agitação, todas, alguns, eu não digo todas, se tornam escravos, das drogas, vigentes, na alimentação terrestre, é só esse o problema, se não fosse isso, qualquer divertimento, qualquer baile, festa, o que os jovens podem fazer, para se divertir, se distrair, nada contra, unicamente contra, que possam ser aliciados, nesse momento ali, para se transformar, numa marionete, num zumbi, aqueles que estavam ali, naquele dia, que eu vi, são todos muito agitados, quem quiser para conferir, aliás, eu não tenho o que esconder, tá, mesmo como é, você vê, ela está tudo lá, mas não é para ver agora, agora, quando vocês continuam me escutando, vocês veem depois, tá, meus filhos, quando ele não é problema, vocês vão me olhar, eu não irei me colocar, agora, eu vou dar depois, bom, continuando então, a próxima pergunta, essa pergunta está respondendo, parece que me vem, uma pergunta, porque eu posso responder, mais no sim, sim, não, não, porque se eu respondo, essa pergunta, pela metade, olha, São Rio está fugindo, jogo de cintura, então, eu tenho que falar para os jovens, o que eles querem ouvir, eu dei minha opinião, entende, porque eu também já fui jovem, só que eu nunca gostei desse tipo de agitação, minha agitação era, falar, reunir o povo nas praças públicas, né, mas é que a minha condição é diferente, a minha missão é diferente, né, agora, a outra coisa, antes de terminar essa pergunta, queria sair, então, assim, bom, eu estou aqui na casa do meu pai, por isso que eu me dou, às vezes, o direito de falar até um pouco mais do que gostariam, respondendo ainda essa pergunta, quero deixar claro, que o que mais me chamou a atenção lá, isso sim, eu esqueci de falar, o lado negativo, é que, quando as pessoas tocavam tão alto, o som era tão alto, que a maioria deles, eles sacudiam a barriga, assim, sacudiam de tanque, o som era alto, não dá-se mexer, a barriga se sacudia sozinha, isso é o fim, esse é o lado terrível, vou explicar porquê, que afeta diretamente o neurosistema, e na sequência, no dia a dia, uma vez, eu fiz uma vez, graças a Deus, mas aqueles que vão todo dia viram zumbi, porque depois, inclusive, o sistema, não só o neurosistema, mas o auditivo, é altamente prejudicado, daí, com 25 anos de idade, o negro está carregando, um supositor no ouvido, para poder escutar, e isso, quando eu consegui, esse é o lado que eu tinha, não podia deixar de falar, podiam fazer tudo aquilo, podiam fazer toda aquela bagunça, dançar, mas uma música mais, no limite, o problema é que lá, o que eu vi, não sei, quem vai no baile, pode me responder, se continua sendo assim, um barulho tão frenético, mas tão frenético, que, é insuportável, em termos de saúde, é o caos, mas, o que eu podia falar é isso, aqui em Brasil, uma vez, deu um conselho para um jovem, que se, se, bangloreava, em sacudir a barriga com o som, ok, e o Frank continua, gostando de escutar as músicas, mas só que escuta agora, conforme eu disse, no nível do tal de ser, B-C-10 lá, B-C-10, que ele disse? B-C-10, no B-C-10, limite, B-C-10, 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 depois eu tinha dito D, é que eles, dão cada nome exótico para o som, é um som, um som alto ou baixo, esses são os nomes científicos, que eu não me adapto, eu considero a ciência, uma bênção de Deus, inclusive, eu usufru, mas só que eu não consigo falar na linguagem dos cientistas, afinal, quando eles são os doutores, estudaram para isso, anos e anos na faculdade, é compreensível, eu considero-os tão benditos, inspirados, que aliás, o que seria de mim mesmo, aqui nos dias atuais, se a ciência não tivesse promedido, eu não podia nem falar, nesse instante aqui, nesse aparelho, então tenha conversado, quero deixar bem claro, que eu louvo ao senhor, por ter inspirado os cientistas, a fazer as coisas que fazem, mas eu não sei falar na linguagem, D ou B? 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 D e C 10. D e C 10. D e C 10, tá pronto, D e C 10, todo mundo sabe que é o título que se dá para medição do som, é isso? Pronto, fechado, vamos para outra pergunta, Henri Cristo, meu nome é Luiz Rafael e eu moro em Salvador, Bahia Gostaria de saber qual o dia que a liminar da juíza do Acre vai cair E todos os divulgadores da Telex Free poderão trabalhar normalmente Se possível, for dar uma força aí para que essa liminar caia logo Por favor, agradeço desde já, estarei no aguardo da resposta Eis uma pergunta que eu posso responder rápido Porque eu não sei o que é, não sei o que é esse nome exótico que ele disse Mas mesmo assim, presta ao pai, na hora da bênção, meu filho Você participa, fique atento E daí ele põe as mãozinhas assim E o senhor te abençoa e te atende ao teu pedido Mas eu não sei o nome exótico que ela citou aí É uma coisa que... Telex Free, é que está tendo um bafafá isso dessa Telex Free É uma empresa Pois é, então daí que a justiça divina prevaleça na Terra E que a hora que ele parte para a bênção, ele pense nisso Tenho tosas... Eis uma pergunta que eu vou responder rápido Marcelo França, do Rio de Janeiro Bom dia, senhor Ingrid Minha dúvida é a seguinte Até onde eu sei, todos nós temos uma missão na Terra Como faço para descobrir qual é a minha missão? O primeiro passo já desce A curiosidade O interesse A vontade de saber Esse é o primeiro passo Mas se tu ainda não sabes qual é a tua missão Confia-se no Senhor Que ele te inspirará Pode ser que hoje mesmo tu descubra a tua missão Quando eu pedir ao Pai a bênção Tu participar Ele vai te inspirar e mostrar qual é a tua missão na Terra Muito interessante essa tua pergunta E deves aproveitar para continuar nessa reflexão Até decifrar este inimigo É verdade que cada um de nós Aqui na Terra, cada um de nós Tem uma razão de ser, de estar aqui Tu já desce o primeiro passo que vale por todos Que virão a seguir Porque obviamente Que nunca se sobra a escada direto Exceto as águas Se sobre ele de grande grau Desce o primeiro passo Tenho toda a minha paz Daniel de Paraty Bom dia, Ingrid Minha pergunta é quanto ao carma Observamos que com certa frequência A divina providência permite espíritos tacanhos Conquistarem a oportunidade de reencarnar Em condições extremamente favoráveis De beleza, riqueza, etc Sendo assim, como partir do princípio Que esses espíritos evoluídos Conquistaram por mérito A concorrida oportunidade de reencarnar Em condições extremamente favoráveis Já que a tacanhez, irresponsabilidade E maldade dos mesmos São fortes indícios que por mérito próprio Dificilmente poderiam ter conquistado alguma coisa Eu não tinha Cortinha só que ele, né? Quase que não deu pra entender Mas deu, senhor Não tinha O seguinte, Daniel Que as aparências Nem sempre são reais Nem tudo que reluz é ouro Queria te informar a ti E a todos os que me ouvem Que existem pessoas Que recebem riqueza Muita riqueza Que quem me olha de fora Pensa que a felicidade está ali Que essa riqueza toda Essas facilidades Incluindo a beleza física Já vou falar dela também É uma bênção Mas só tu consultando ela Diretamente no fórum íntimo Nessas pessoas Tu vai saber como elas são infelizes Como são desgraçadas Porque existe na lei A lei divina Como todas as moedas Em duas fases E a lei divina Também tem lá Positivo e negativo Que ela está no meio Para regular tudo A lei divina Então existem pessoas Que são predestinadas Porque qual seria o castigo Que podia se dar Para uma pessoa mesquinha Tacanha Como tu falasse Qual seria o maior castigo Se não dar a riqueza para ele E para ele ser rodeado De mesquinhas e tacanhas Todos com inveja deles Todos querendo roubar o que ele tem Todos ameaçando a vida dele Toda ele não tem paz Ele não consegue viver em paz Ele não consegue sequer Tomar um banho em uma cachoeira Em paz Ele não consegue sequer No quarto dele Dormir em paz Porque ele está sempre com medo Porque ele por ser tacanhas Ele contrata auxiliares Do mesmo patamar Tudo assim Existe o rico bendito Cuja riqueza foi Deus Que deu para Porque ele merecia E esses servem de auxiliares benditos Também que não invejam ele Que querem a prosperidade dele Existem ricos malditos Benditos Que se servem de as séculas malvadas Mal caráter Que ficam inspirando a morte dele Ou a ocasião de tirar o que ele tem São dois lados O rico bendito O rico bendito Eu conheci pessoalmente Porque eu peregrinei sobre a terra Dormi nas casas Nas favelas Dormi na casa dos operários Inclusive na França Na França eu dormi na casa Que não tinha banheiro Só para ter uma ideia Também dormi em palácio É para ter uma ideia É na França É na França Dormi na casa Meu pai dormi naquela casa Então tá Só para ter uma ideia Meu pai quis que eu conhecesse tudo isto Então existe o rico Bendito Cuja prosperidade Eu não preciso nem procurar Ela vem Cujos auxiliários Por amor a ele Por gostar dele Trabalham com ele E não oferecem nenhum perigo Ele não é maldado Agora existe o rico maldito Que Deus cada vez derrama Mais riqueza suja A parte suja fica para ele Entende? Que é para ele ter medo Que o gerente do supermercado Ele vai roubar ele Ter medo que se é dono de banco Qual deles está roubando agora Então não tem paz Não tem sossego E depois não raro Termina os dias Fazer necessidade por um canudo Não raro Termina os dias Com câncer Dando lucro Com os hospitais Também é lógico A maior indústria Lucrativa do mundo É o câncer No dia Na área de medicina E daí Esse é o castigo Que tu não pode enxergar Para mim Por isso Eu poderia ser até agora Daí eu não vou falar De beleza também Daí tu pode dizer assim Porque doutora Beleza também Pergunta comprida dele Então a beleza Às vezes pode ser uma maldição Pode ser um castigo Mormente A beleza Em comum Entende? Quantas mulheres foram assassinadas Por causa da beleza E quantas foram torturadas Por causa da beleza Você já ouviu falar Que algum dia Os sequestradores Os aliciadores de mulheres Para levar para a Europa Principalmente para a Espanha Que eles pegaram Alguma jovem feia Não pegam E só escolhem museias bonitas Para abduzir Para assediar Para aliciar Recentemente eu escutei Pela CUNET Uma dona de agência de turismo Lá do nordeste Parece que se não me engano De Pernambuco Que foi presa Que ela aliciava Jovenzitas De 12, 13, 15 anos Lá Para mandar para a Europa E ela foi presa Eu escutei Recentemente na rede E é claro Que ela não escolhia Senão Mocinhas bonitas Porque os clientes Querem para pagar Então vejam bem Os dois lá da moeda Agora tem as moças belas Os moças Que tem a benção de Deus Que a beleza veio Para o bem E aí Deus ministra para elas Já desde criança Como deve se comportar Perante a sociedade Perante a humanidade Deus já mostra para elas O que elas devem O que não devem O que pode O que não pode fazer Independente Mas coincidentemente Já dá uma gendora Também inspirada Cuja Cujo recado É inquestionável Cuja vida É recatada E aquelas outras Que nascem já Num ambiente Eu conheci Cada mulher Conheci Cada jovem Cada mulher Bela Que tinha Alma negra Conheci E aqui no Brasil Não preciso de muitos exemplos Para ver como A beleza pode ser Uma maldição Tem uma mulher Aqui no Brasil Quem quiser pode procurar Tem que encontrar Vou citar o nome de Deus E daí que ela Foi assassinada Lá em Búzios Pode procurar o nome dela Ela era Ângela Denise Essa mulher Ela era muito bela Mas ela sofreu muito Dela beleza Muito Porque Deus Considava a alma dela Mas ela sofreu muito Porque ela não sabia O que fazer com a beleza dela Com a inquietude dela Com a inquietude sexual dela Então ela mudava de marido De amado Sei lá Homem, mulher Enfim Até que um dia Aconteceu A fatalidade na vida dela Em 1977 Se não me equivoco Ainda não é Podem ver Podem procurar E encontrar E a outra Que por coincidente Também se chama Denise Essa teve uma mulher Gloriosa Com reunião No avião Indo para Paris Era a lei A Denise Mas também jovem Se não fosse tão bela Tão dinâmica Tão comunicativa Não teria feito Talvez aquela viagem Então tudo é Tudo tem dois pesos E duas medidas O segredo está No que mede Esses dois pesos Em quem vai medir O segredo está Em tu Deve, jovem Saber medir O que é melhor Para ti E sempre que tu Vês alguém rico Mal carato Tacanho Como tu disseste Na pergunta E Chegas a sentir Dentro de ti A injustiça divina Como se fosse Poxa Isso não é justo Isso aí não podia ser Isso, isso aqui Teria isso E isso aqui Aí tu procura Perguntar Para ti mesmo No teu íntimo Se ele é feliz Aquele indivíduo Você sabia Danilo Que na sociedade Noventa e nove por cento Dos sorrisos São profissionais Noventa e nove por cento Desse sorriso que eu vejo nos jornais Nas revistas Caras da vida Essas revistas que mostram As socialais As peruas As sociedade Se arreganhando É tudo Elas foram treinadas Para vir Às vezes por dentro Estão com uma amargura Muito grande Estão sofrendo muito As traições As conspirações Enfim Aquelas coisas Que a sociedade Oferece No maior momento É a sociedade contemporânea E elas aparecem lá Sorrindo Uma enganando a outra Um momentinho para a outra Eu até recomendei uma vez A um figolo Talvez o meu pai Um livro intitulado O mundo é dos hipócritas Só que não é O paraíso É o mundo é dos hipócritas Entenderam bem? O paraíso não é dos hipócritas O paraíso é dentro da cabeça De cada pessoa Que busca e vive Dentro da lei divina Em harmonia com Deus Como eu ensinei a dois mil anos Cai o reino de Deus É sua justiça E todas as outras coisas Vão serão dadas para a cresta Bom Mas como aqui Apesar que eu estou me sentindo Na casa do meu pai Então agora eu me lembrei Que tem A filha tem que andar Pois não Pessoal vamos para um breve intervalo Já voltando Voltando pessoal E a próxima pergunta É do Márcio Stock De Guaratinguetá Ingrid Já que diz que religião É um equívoco Por favor explique o que Seu antigo apóstolo Tiago Quis dizer em Tiago Capítulo 1 Versículo 27 A religião pura E imaculada Diante de nosso Deus E Pai É esta Visitar os órgãos E as viúvas Nas suas aflições E guardar-se isento Da corrupção do mundo Ele acabou de dizer Que religião Não é um equívoco É um embuste Porque ele disse Que a religião pura É fazer isso Mais isso Mais aquilo Logo ele não disse Que a religião É uma igreja Um templo Uma instituição Com o Padreco Com os bispos Não Ele falou Olha o texto dele A religião pura É fazer isso Fazer o bem Em resumo Que isso Não é normal Ele falou Repete as minhas palavras Ele repete as minhas palavras E mostrou que religião Falou religião pura Aquela aqui Não é só isso aí É a impura E segundo Eu comprei meu texto Quer ler de novo Vou ler Tiago quis dizer em Tiago capítulo 1 Versículo 27 A religião pura E imaculada Diante de nosso Deus E Pai É esta Pronto Passa lá Passa isso Pura e imaculada Então quer dizer Aí ele provou Quem quiser poder Depois ler o texto inteiro A religião Quer dizer Que Exatamente isso Que estou falando agora Só que naquele tempo Se ele dissesse Ou se eu dissesse Que religião Quando não é um embuste É um equívoco Eles tinham Um esquartejado De vez Eles ficavam Colocavam Dendo uma mala E mandavam Para o mundo Entende Então quer dizer Para o empregador Ter um cardápio Diferente Entende Se eu falasse Naquele tempo Que religião Quando não é um embuste É um equívoco Por que eu falo isso E quando religião Não é um embuste É um equívoco Porque como Deus Meu Pai Que é o vosso Pai Meu Deus Que é o vosso Deus É onipresente Logo ele vivifica Cada célula De vosso corpo E cada partícula De vosso sangue E logo Como ele é onipresente Não podeis fugir dele Jamais Nem mesmo Na hora de cometer Um pecado Que ele vive Com os vossos olhos Logo Se não podeis Fugir dele Nem na hora De cometer um pecado Um delito Por que Que carece Em ter alguém Para religá-los Com ele Religião Vem do lado Vem de religar Então é sim Um embuste Ou um equívoco Entende E eu ensino isso Sempre Eu não sou religioso Eu sou filóso Da liberdade consciencial Eu ensino A liberdade consciencial Aqui é o reino de Deus Aqui em Nova Zelens Além Brasília Capital do Brasil É O reino de Deus Formalizado Pela Sous Está nos estatutos Que é o reino de Deus Não é uma religião Aqui meramente Aqui é onde eu ensino Uma escola Onde eu ensino A lei de Deus Entende Agora aqui Não tem esse negócio De encabreçamento A maioria dos meus seguidores Nunca estiveram comigo A maioria Me comunicam de longe Lá da estrada Agora eu fiquei sabendo Que o nosso problema Não está indo para o estrangeiro Tem umas forças estranhas Que estão impedindo De receber mensagens Nesse instante De Portugal Reclamando De Austrália E Deus Do Canadá Também De que não Não estamos Nos limita A fronteira Como é que eles conseguiram Esse milagre Não sei De nos impedir Entende Vamos ao tempo A gente vai descobrindo Depois de aqui Virei também Quem é o culpado Se for o caso Tá Vamos dar adiante Ah mas coincidência Agora que eu estou vendo Não se preocupe Então com medo Que eu vou falar Alguma coisa Fora do trivial Assim fora do Feijão com arroz Não Não tem nada contra ninguém Inclusive nem contra os turistas Que vêm nos visitar Não Nem nos expoentes da gente Agora Detalhe Que eu quero precisar Já aproveitar o encerro Para precisar Minha solidariedade Os cariocas de Copacabana Os cariocas de Copacabana Que eu escutei Na CVN Que eles estão impedidos De sair As ruas foram fechadas Por causa de um turista Por o cloro que tem lá E daí Eles não podem sair Minha solidariedade com eles Com os cariocas de Copacabana E dizer a eles Que eu não tenho nada A ver com isso É isso que eu tenho A dizer para os cariocas Que eu não tenho nada É que se alguém Falar em meu nome E normalmente Em meu nome antigo Jesus Que eu já disse Que é obsoleto Logo eu não tenho nada A ver com isso Que fique por conta E risco de quem faz Eu deixo bem claro Que isso já disse Respondi para o Wall Esses dias Respondi para todos Os mídias Que vieram me perguntar Deixei bem claro Que todos os turistas São bem-vindos ao Brasil Desde que eles venham Por conta própria Pode ver quem quiser Pode ver lá no outro Mas para depois do programa Senão eles vão Agora não vão me escutar Eles me escutaram agora Liga para eles Que depois do programa Eles podem ver Esse link Inclusive também O nome do outro Que perguntou Yahoo Também Respondi Respondi para todos Que me perguntaram Até por coincidência Um jornal chamado Batatais De Batatais Agora que me deu conta De quando Eu tinha jornal de Batatais Batata e salva de papa Batata em espanhol Para aqueles que não sabiam Eu ia no dicionário e vejo Em espanhol é batata Dentro de toda a minha paz Albert Einstein de Brasília Sei que um dos maiores mistérios de Deus É sua própria natureza Sendo ele o infinito Surge a dúvida De que forma as almas Que sobem ao cosmos O alcançam Senão ele tem fim? Simplesmente ele é infinito Isso Qualquer ser pensante Vai concluir E as almas Que sobem para ele Que retornam a ele Transcendem Quer dizer Que o termo Transcende A palavra Transcende É a chave Aí cada um Adapte Da forma Que lhe aprovecha Ele é infinito Meu pai Senhor Deus Supremo Criador Único Ser em criar Único Eterno Único Ser digno De adoração De adoração Onde presente Amiciante Amipotente Único Senhor Do universo Infinito Sim E as almas Que sobem Que retornam A ele Que retornam A ele São atraídas Pelo magnetismo E são atraídas Porque elas podem Retornar a ele As transcendem Porque elas estão Despojadas Do peso Dos pecados Porque lá em cima Não é um grande lixão Para elas chegarem lá Mas tem que subir Só quando elas estão Livres Quando sacudiram Os pecados Aqui na terra Então podem subir Então são poucas Mas quando elas Conseguem se dificiliar Do peso Dos pecados Cometidos Durante milênios Elas só A levando Nem conta Que lá em cima O tempo não conta Lá O tempo não conta No infinito Tem toda a minha paz Sou Francisco Adriano Da Silva Freitas De Fortaleza Ceará Mestre Henrique Cristo Sempre gosto De ouvir As transmissões Do Henrique Cristo Ponto TV O senhor não acha Que alguém Possa educar Os filhos Conversando E ensinando O caminho Do senhor Evitando assim A necessidade De bater Desculpe se não Entende bem Peço sua compreensão E uma ressalva Desde já Obrigada Interessante Claro que pode Os filhos Devem ser Educados Sem bater Agora O demônio Precisa Da varinha Da disciplina Então Se a criança É possuída E ela Então Para expulsar Agora Isso aí Vai me tomar Uns três minutos Para explicar Ela é obrigada A mãe A genitora Aplicar sim Por amor Outra line Sempre Tem primeiro A benção Amando teu filho E queres educá-lo Então Quando ele faz A coisa errada Que tu vê No rosto dele A transfiguração Que não é ele Tu sentir O movimento dele Aí tu aplica A maior prova Que é no demônio Que ela vai aplicar A disciplina Para ele ir embora Que depois Ele não volta Não volta Então É claro Que atualmente Para se fabricar Dementes Para se fabricar Pessoas Desajustadas Socialmente Existe uma política Satânica Que Isso já está Universalizado Que ensinou Que não se pode Disciplinar As crianças Lá na vida Está escrito Várias vezes Em um lugar Onde está escrito Em a varinha Da disciplina Expulsa o demônio Que faz a loucura No coração Da criança Vai lá Só não lembro Agora em que versículo Mas se alguém quiser Pode solicitar Que os discípulos Dão depois O versículo Então quero deixar Claro Uma coisa Que a lei de Deus É eterna Podem inventar O que quiserem Mas por outro lado Eu compreendo Por que Que os Estudiosos Os profissionais Da psicologia Precisam Precisam Esse é o trabalho Eles precisam Dizer que não pode Senão Do que Eles iriam viver Se não fabricasse Novas peças Se deixasse As mães Educando Seus filhos Normalmente Quem iria lá Na clínica No psicólogo Quem iria procurar Ex Claro Eles vão dizer Que eu estou louco Que eu sou louco Pode ser É vontade Fica à vontade Mas a resposta A pergunta Não quer cadar Ex Quem Quem iria Qual é o cidadão Que está me chutando Qual é alguém De qualquer parte do mundo Que teve Uma educação Série Que Não lembra Que um dia Uma mãe Tive que dar Uma boa palma No traseiro E é no traseiro Só no traseiro E que ele Não agradece Até hoje Ou na mãozinha Quando faz a coisa errada Tá Então teu filhinho Quer botar a mão Na chapa quente Então deixa ele botar Pronto Aí ele vai no pronto-socorro Levar ele Ou então Tu dá um tapinha Ele não põe na chapa quente Daí ele vai pegar O meu filho Não pode Vai queimar a mãozinha Pronto Então quer dizer A mãe tem que fazer Essas coisas Com amor Por amor As pessoas Que eu eduquei E olha Que eu tenho espalhado Por aí Pessoas que eu eduquei Pessoalmente Através da mãe Claro Instruindo Essas pessoas São hoje Muito bem colocadas Na sociedade Quero deixar isso bem claro Não tem um que reclama Falta de emprego Uma coisa assim Então a varia da disciplina Expulsa sim O demônio Que faz a loucura No coração do menino Então não é para Bater na criança Eu disse Vinde as minhas criatinhas Deixar de virar Justamente para Eu as proteger Então Então tem que ver Que existe A mamãe tem a intuição E tem que ser a mamãe Não pode ser o genitor A disciplina Quem tem que dar É a mamãe O genitor tem que ser Assim A referência Tem que ser Visto como Ele tem que se mostrar O genitor Com um exemplo Também Que a gente saber Se comportar Porque Honrar pai e mãe Meus filhos Sim Deve ser honrar pai e mãe Dêem que sejam honoráveis Meus filhos Se teu genitor é um gangster Tu não podes honrá-lo O teu genitor Claro que tu disse Que eu falo Vai contra todos Os costumes Contemporâneos Que hoje em dia Como já disse Rui Barbosa Tem pessoas Na maioria Que tem vergonha De ser honesto Entendeu Então eu quero deixar bem Já que ele abordou Esse assunto E quero deixar bem claro Que a profissão De psicólogo É uma profissão Muito importante Esse é um antecipio Se existisse Só psicólogos Os profissionais Que nasceram para isto Não haveria esse problema O problema todo Que existe Psicólogos Que só Se tornam psicólogos Por fim De ascensão social Porque a mamãe A família Não Meu filho tem que ser doutor Então ele vai ser Homem Psicólogo Engenheiro Uma dessas profissões O advogado Mas não porque ele queria ser Que o psicólogo Que quer ser psicólogo Que a psicologia É o estudo da aula O psicólogo O psicólogo Que quer ser psicólogo Ele vai ser um excelente educador E ele seria o primeiro Outra coisa Os profetas Uma disciplina antiga As prisões Não estavam lotadas Hoje um dia As prisões Estão lotadas E eu sempre disse Para as mulheres Me procurar Ou tu educa bem Teus filhos Ou tu vai ter que levar Cigarro para ir lá Na prisão E as que me ouviram Nenhuma deles Teve que levar Cigarro Todas Aprenderam Que É melhor educar Quando criança Como aquele Litado antigo Que diz Que ele é pequenino Que se torna pepino É verdade Então Educar quando criança Mas depois Eu cansei de ouvir Nessa minha longa Trabalheitória Antes de ter a revelação De jejuar Eu vivi 10 anos Como consultor Metafísico De 21 a 31 E eu me cansei De ouvir As mães Dizer Que o filho Viu agradecer E até com orgulho Dizer É a minha mãe Como estava até rindo Dando risadas Das varadas Que ele se deu na bunda É É Eu conheço A história De uma menina Tá Que ela tinha 2 anos De idade Ela me segredou Com 2 anos De idade Ela roubou Um brinquedo Na casa De outra Menina Chegou em casa A mamãe Deu aquele Corretivinho Necessário Ela devolvi Nunca mais A pessoa Honestíssima Nunca mais Ela precisou Proceder Daquela forma O demônio Foi expulsado Se a pessoa É de boa índole Se o espírito É do bem Ele Se livra Se protege Hoje não Não vai dar tempo Mas se um dia Voltarem com esse assunto Eu vou contar Umas experiências Que eu tenho Bem profundas Sobre esse assunto Falarei da filha De uma jornalista Lá de Vitória Falarei dos filhos De um Funcionário De Petrobras Hoje são tudo Crianças Que são universitários Se formaram Mas que vieram Me agradecer Por eu ter educado Hoje não Mas um outro dia Que agora está no fim Eu vou Daqui a pouco Peder a senhora Abenço Faz mais uma Mas vai Para a pergunta Eu respondo logo Bom dia Meu nome é Edson Cleig Gonçalves Do Rio de Janeiro Senhor Reconheci o Senhor Como filho de Deus E sigo seus ensinamentos Eu Vindo a morrer Mais adiante Sendo que na próxima Reencarnação Não lembramos Da vida passada Como seria isso Caso aconteça Claro que Claro Não seja tão cedo Pois quer ter seus cabelos Brancos Como a neve Suas bênçãos Mestre Que bonito Bendito E até que eu possa Me dará o luxo De responder Mais brevemente Justamente do Rio de Janeiro Um filho meu Que está Nessa pergunta Então eu queria dizer o seguinte Que Pela lei da atração Meu filho Claro que Deus A gente dá saúde Longa vida Para ver meus cabelos Assim branco Na cor da neve Como está em Apocalipse 1 versículo 14 Mas pela lei da atração Mas pela lei da atração Quando tu desencarnar Quando eu voltar Aqui na terra Daqui mais de mil anos Eu vou voltar Só Só Aqui mais de mil anos E tu também virás Estarás Vendo-me como agora Deus vai te facultar Já que ele te facultou Porque só aqueles Que Deus revela Só aqueles Que já me ouviram Me viram Há dois mil anos É que Acabam me reconhecendo É claro Que a lei da atração Pela lei da atração O Senhor Fará com que Voltas a ter Encontro comigo Agora eu aproveito Que A culpa Até já me avisou O horário Inclusive Mais uma vez Dizendo que Vamos achar Uma solução Qualquer estrangeiro Que perguntar Por que Vocês colocam Porque é engraçado Porque a página Está no ar Sim Porque é só um programa Que não pode voar A gracinha Não No Brasil Está na mão Sim No Brasil Sim Pode ser Algum código No estrangeiro Pode ser Algum código Ou seja Uma coisa simples De resolver Pois é Eu quero ver Se resolvemos logo Aqui também tem É Porque justamente Os estrangeiros Porque se o site O site não está no ar Então tem esse problema O site também está no ar Não O site está normal Então o nosso site está no ar Só um programa Foi Por isso que pode ser Um código Vamos lá ver Pode ser um código Do provedor Pode ser Um equilibrado Do provedor Prefiro até crer Que seja Enfim Mas muito em breve O Senhor me mostrou Que vai ter um sistema De Satélite Que eu vou poder Desfrutar De outra forma Eu sei Que isso vai Vamos dizer O mundo está Cada dia mais Globalizado Cada dia mais Está próximo O dia De se cumprir Está próximo O momento De se cumprir O que eu disse Há dois mil anos Que todo o olho Beberá Por enquanto Existem milhares de pessoas No Brasil E no mundo Que não tem acesso A net E não pode beber Mas o meu pai Mas o meu pai me mostrou Que está próximo O dia Que a net Vai deixar De ser uma coisa Elitizada Vai ser Como café Com arroz Com café Com pão Vai ser Como água Ela vai ser Liberada E os países Que não se adaptarem A isto Os que não quiserem Se adaptarem A isto Serão Castigados Pelo Açoite Pelo chicote Da divina providência Que o Senhor Diz que tem Que se cumprir Tudo O que eu falei De Deus Que todo o olho Beberá E quando chegar A hora Que está próximo Todo o olho Beberá Antes de me despedir E pedir ao pai A bênção Tenho que lembrar Uma vez mais Que na luz De meu pai Senhor Deus Que em mim Eu continuo amando Todas as criaturas Que se movem Sobre a terra Sem exceção Obviamente Coerente Com a eterna E divina Lei da igualdade Que consiste Tão somente Em distribuir-se Desigualmente A desiguaia Na medida Em que se desigualam Agora Foi o pai A bênção Para todos Bermetos E não Bermetos Que estão chegando Agora Que querem Mas para a bênção Coloca a mão assim E particularmente O pai Eterno E inefável Deus infalível Criador do Universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Quanto teus olhos temíveis Tudo descobrem Tudo veem Abençoe teus filhos Com saúde Luz e justiça Que tua É tua glória Para todo Sempre ao pai Que a paz Siga com todos Uma excelente semana A todos E até semana que vem E o meu Deus Do trono Do trono Teus filhos Do trono Do trono E somente